Chama o Nicolacinho! Uma brincadeira, quase leve o fim Eu no meu carro de bobeira Uma brincadeira, quase leve o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade, coisa mais linda do meu jardim